No meu lado direito está o Caldas e no meu lado esquerdo está o Patife Patife na voz, 30 segundos violento, quando você quiser DJ, pode sortar Eu quero ver, eu quero ver, Sanker Eu quero ver, eu quero ver, Sanker Deixa ligar desse moleque aqui, tá por ibope Ele é o Kada, só que ele não me vence nem com as 9 Por isso eu falo, é o absoluto É pique anime, moleque, é pique o Naruto Olhando no seu olho, você fica com medo Você tá ligado, mano, que não vai ter erro Você sabe, agora eu vou te falar Porque moleque contra mim, você não vai aguentar É 30 segundos, pediu para eu começar Só que moleque, você não tem argumento pra trocar Esse que é o freestyle, o Bang é louco O Patife chega, é sequência de pipoco Eu quero ver sua resposta Você tá ligado, mano, onde você cai, vai bater logo suas costas Cuidado, hein Machucar aí, Caldas 30 segundos, resposta para Caldas Levanta a mão, todo mundo aí, rapaziada Por favor, por favor, quem puder vem com a gente Oh, 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 oh Assim ó, 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 ó Seu merda, cê vem aqui na batida Que hip hop, mano, minha missão vai ser cumprida Até porque cê sabe que você é um alienado Falando de anime, cê tá desanimado Já era, filhão, cê sabe a rima é boa Acabando com você, cê sobe perante a pessoa Sua rima já foi pronta, aí cê deu mancada Falei de Itachi, tá cheio de decorada Trinta segundos, terminou, volta, Caldas na voz Vai que vai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E o que cês querem ver? Cê tem E o que cês vão ver? Cê tem Uou, 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 uou Pesado, já era então Truta cê vê causou arrepia Você é o patifre pra me ganhar só com patifaria Já era mano, nem patifaria Porque as rimas é muito boa, nem patifaria E aí cê sabe que as rimas aqui nem se estresse Pois patifaria, cê derrete igual pati-maionese Será que cê entende? A rima já tem queiro Cê sabe que aqui rima boa já se endempera E aí, cê vem só passar tempero, rima boa, tá azém, por isso o caudas tá bem Ou, você falou demais, é porcaria, pois hip-hop, mano, não vejo te transmitir com alegria Até porque, mano, seu ignorante, pois hip-hop, eu não vejo no teu semblante Tem resposta do outro lado, patife na voz, 30 segundos, mata ele Você não viu no meu semblante, aqui é o tormento, porque o rap não é por fora, o rap é por dentro Essa é a verdade, moleque, cê tá panguando, falou de maionese, nela você tá viajando Porque não sabe o que cê fala, cê tá ligado, mano, que eu chego e te mando pra vala Vai vendo, mano, cê não entende, tô desanimado, é claro, mano, a porra do oponente Cê tá ligado, cê não entende, chego bem tranquilo, mano, na moral, descarrega os pentes Só que é pente de poesia, você falou, falou, só que no final, moleque, só azia Porque você é que não entende, cê tá ligado, acha que é bom, mas cê não é o suficiente Fechou! Renan Duarte vota em 3, 2, 1 Terceiro round por Renan Duarte Platéia vota pela rima que começou, barulho para Caldas Barulho para Patife Por vocês, Caldas, Leite, decide em 3, 2, 1 Caldas 2 a 1, Caldas está na próxima, faz barulho, família Muito obrigado pelas famas, seus politos